E aí, playboy viado, 20 anos no rabo, morando na casa do papai Anda pra lá e pra cá, com essa roupinha de marca, tênis importado Cuequinha de lycra, socada no rabo, e ainda quer pagar de machão E aí, playboy viado Senta, eu tenho que sentar, senta, entra no seu carro, só pra dar um rabo Entra no seu carro, só pra dar um rabo E aí, playboy viado Entra no seu carro, 36 meses financiado Cheio de som e luz de neon E põe corneta até o rabo Só pra dar um rabo Entra no seu carro, só pra dar um rabo Entra no seu carro, só pra dar um rabo Entra no seu carro, só pra dar um rabo É, hein, gente? Chama a mina pra ir pra festa Cinco conto no bolso Não tem dinheiro nem pra uma caipirinha Larga a mina de lado Entra no seu carro Enche de macho e sai pra dar um rabo Ei, senti Ei, 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 ei Macho, 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 macho I got to be a macho I got to be a macho, 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 macho E aí, playboy viado Senta, eu tenho que senta 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 Entra no seu carro, só pra dar um rabo Entra no seu carro, só pra dar um rabo Senta, eu tenho que senta